Artur Duval renunciou ao cargo de deputado estadual. Apesar da manobra previsível, o agora ex-deputado não deve se livrar do processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Artur Duval, ou Mamãe Falei, é alvo de investigação por falas machistas e sexistas sobre refugiadas ucranianas. Artur Duval enfrenta 21 representações na Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo a cassação de mandato de deputado estadual por quebra de decoro parlamentar, depois de dizer frases, no mínimo sexistas, contra mulheres refugiadas ucranianas. Hoje, o deputado da União Brasil resolveu renunciar ao cargo depois de muitos protestos contra ele na própria LESP e também pelo Brasil. Na semana passada, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa decidiu, por unanimidade, acatar o relatório que pediu a cassação do mandato do deputado e ainda vai ser votado em plenário. Mesmo renunciando hoje, ele não está livre do processo que pode deixá-lo inelegível por oito anos. Nos áudios sobre as ucranianas, Artur Duval disse, entre outros absurdos repugnantes, que elas são fáceis, porque são pobres, depois de viagem ao país em guerra. O que se espera é que não seja mais fácil deputados, como mamãe falei, chegarem ao poder, porque só representam retrocessos, ataques à democracia, postagens na internet e nada de trabalho pela população.